Certas animações às vezes podem parecer complexas, mas a gente vai ver que a gente consegue fazer alguns resultados usando poucos recursos. Há exemplos de modificador e bulha e read body para fazer o efeito interessante. Eu vou usar a versão 3.0.1, uso em qualquer versão para me acompanharem nessa ideia. Eu tenho um objeto cúbico, esse objeto cúbico eu vou usá-lo para fazer o efeito que precisamos. Com ele selecionado eu vou fazer uma cópia usando o Shift D, está aqui a cópia. E agora eu tenho o cúbico e o cúbico .001. Eu vou desabilitar a cópia e vou manter somente o original. Para o efeito que eu preciso eu vou adicionar aqui um objeto que pode ser um cilindro. Esse cilindro tem as propriedades aqui no canto inferior esquerdo, eu vou fazer uma rotação nele em X de 90 graus. Ele rotaciona e vou diminuir o raio dele aqui em cima. Vou deixá-lo aqui com 0.74. É o suficiente para o efeito que eu quero mostrar a vocês. Eu tenho dois objetos e eu quero fazer com que esse cilindro seja a forma interna do cubo desagregando dele. Então para isso o que eu vou fazer? Eu vou selecionar o objeto cúbico, que é o primeiro, o original, e vou aplicar nesse original um booleano. E essa operação booleana que eu vou usar é de diferença e eu vou ter que selecionar o objeto que vai servir para referência, será o cilindro. Então eu seleciono o cilindro, ele vai gerar uma diferença, eu vou aplicar. E se eu ocultar o cilindro aqui por enquanto, perceba o que ele criou aqui na malha, foi esse efeito aí de perfuração. Para melhorar o efeito da animação, nós vamos trazer de volta o objeto cópia. E vamos ocultar por enquanto o primeiro cubo, que é o original. Vamos trazer de volta também o cilindro. E agora nós vamos, na cópia, aplicar a operação booleana também, usando o modificador. Add modifier, boolean. E vamos usar o cilindro como o operador. Só que aqui o efeito que nós vamos usar é o efeito de interseção, não de diferença. Então clicamos em interseção, veja que o cubo se transforma na interseção entre os dois, e aqui nós vamos aplicar. Agora se eu ocultar aqui o cubo, que é a cópia, vou ficar somente com o objeto cilíndrico, que foi o operador. Eu vou excluí-lo. X, delete. E vamos trazer agora a interseção, que virou também o cilindro. E vamos trazer o cubo original. Os dois objetos, se vocês olharem aqui pelo modo sólido, parece que é apenas um objeto dentro dessa visualização aqui na 3D View. Se olharmos pelo modo Material Preview, percebam que eu não tenho aqui como verificar quem é quem aqui. Então é como se fosse o objeto completo. E é nisso que nós vamos criar a animação para gerar o efeito que precisamos. Então voltando ao material sólido, inicialmente, nós vamos selecionar o cubo e aplicar nele aqui um efeito físico, que é o Read Body. Para fazer o efeito funcionar legal, nós vamos usar como ative. Se dermos um play, esse objeto vai cair. Nós não queremos que ele caia. Então eu vou habilitar essa opção aqui, Animated. Dando play agora, ele não cai, tá pessoal? Agora, a forma que nós vamos desenvolver aqui na animação desse cubo, é do jeito que ele está com a perfuração. Então em vez de usar o Shape como convex, nós vamos usar aqui o Mesh, que é a malha que nós transformamos. Vamos aqui em Surface Response, utilizar o Friction em 0 e o Sensitive em 0. Selecionando agora o objeto, que é o objeto cilindro, nós vamos também aplicar nele o Read Body, porém ele vai ficar como ativo e nós vamos animá-lo. Mas, a gente pode dar para ele aqui uma forma de Mesh, dando o player, o objeto começa a... Dando contatos na superfície do objeto que está estático. Até cair. Para evitar que isso aconteça, nós vamos zerar o Friction e a margem também. Dando o player, nada vai acontecer agora. Agora nós vamos selecionar os dois objetos. Vamos trazer para cá, para cima, tá pessoal? Vamos dar uma rotação em X. Com essa inclinação, dando o player, vocês vão ver o cilindro desagregando da malha do objeto cúbico. Se vocês usarem a vista no modo Material Preview, clicando fora, vamos arrastar a mãozinha aqui, aproximando, vocês não estão vendo o objeto cilíndrico aparecendo aqui. Mas, dando o player, parece que essa parte aqui foi desagregada do objeto. Vocês podem usar isso para várias funcionalidades aí que vocês queiram. A exemplo dos vídeos que eu vou mostrar para vocês aí no final. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho